A Igreja Universal do Reino de Deus A Igreja Universal do Reino de Deus resultaram hoje em tumultos na Catedral do Maculoso onde os pastores angolanos apresentaram o embaixo assinado com 300 assinaturas exigindo a expulsão do país dos pastores brasileiros. Está instalada a confusão na púlpula da Igreja Universal do Reino de Deus em Ruandã. A confusão tem um contornos alarmantes à porta da Catedral do Maculoso. Tudo porque um grupo de pastores angolanos foi impedido de entrar no templo para ler um ministro com mais de 300 assinaturas, o que exigem o afastamento da atual direção da Igreja Universal constituída maioritariamente por pastores brasileiros. O que nós queremos é simplesmente testemunhar a apresentação do manifesto, mais nada. Estamos a comentar alguma coisa, mas nós vamos testemunhar. Vamos chegar aqui na parede para acompanhar, mas nada. Depois da linha, mas nada. Os bispos angolanos disseram basta. Disseram chega. Nós não queremos mais a liderança angolana. Tem membros aqui que ofereceram patrimônio, ofereceram dinheiro, fazem fungueira santa, dão os seus dízimos a favor da Igreja e a Igreja pega, sem o consentimento e o conhecimento dos bispos e pastores angolanos, repartem entre si. Só para ter noção que eles fazem o nepotismo, o racismo e o amiguismo. O bispo que está aqui em Angola, que é o responsável de Angola, o sobrinho dele é o responsável do Moçambique. A direção toda é brasileira. Não tem nenhum angolano. Vai o crime de castração de órgão, que é o 366 do Código Penal. Vai o crime de desvio de fundo, sem o consentimento dos pastores angolanos. Aqui acabou de desmaiar mais de não sei quantas donas mulheres angolanas. Tem pastores aqui que a mulher foi obrigada a esconder o feto durante oito meses. No meio da situação tumultuosa, a equipa da televisão pública da Angola não foi poupada. A igreja se salvou você para trabalhar. Não, não, a igreja não foi poupada. A igreja se salvou você para trabalhar. A igreja não foi poupada. O céu estava aí para a cidade e de Restipulando, certo? O céu que diz que eu perdi essa cultura. O barulho que não se levou a repuntar. O que é que a mulher não se levou a repuntar. Não se limita isso. Não se limita isso. Você se levou a repuntar. No meio da família. No meio da família. A situação já dura alguns anos, tal como vem sublinhado no manifesto dos pastores angolanos que fazem graves acusações aos seus pares brasileiros. Já há alguns anos, a liderança brasileira tem manifestado atitudes, comportamentos e práticas que os bispos, pastores, obreiros e membros angolanos não se revêm e nem concordam, tais como a invasão de divisas para o exterior. Nos últimos 12 meses, a anterior e atual liderança brasileira, por orientação do bispo Gil Macedo, tem forçado os pastores solteiros e casados a submeterem-se a um procedimento cirúrgico de esterilização, tecnicamente chamada por vasectomia, para violações graves dos direitos humanos, da lei e da Constituição da República de Angola. Práticas estas que são estranhas aos costumes da nossa realidade africana e angolana. A liderança brasileira, sob orientação do bispo Macedo, decidiu vender mais de metade do patrimônio da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, sem prévia consulta aos bispos, pastores, obreiros e membros angolanos. O referido patrimônio inclui residências e terrenos que foram adquiridos e construídos com os dízimos, ofertas e doações dos bispos, pastores, obreiros e membros de Angola. Tal decisão do bispo Macedo em vender o patrimônio acima referido foi transmitida em reunião secreta em Holanda, presidida pelo bispo Honoreiro Tom Gonçalves, onde apenas alguns poucos pastores e bispos brasileiros participaram e nenhum bispo angolano teve acesso a tal reunião, nem se crê o representante legal da Igreja. Tal atitude da liderança brasileira é uma clara demonstração de que os objetivos deixaram conhecer aqueles pelos quais a Iurda Angolana os convidou, ou seja, a pregação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, traição à confiança que os membros, obreiros, pastores e bispos angolanos depositaram a referida liderança. Diante de tais atos e pela gravidade dos mesmos, em respeito aos princípios da fé cristã, o corpo de bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, decidiu, em que foram próprios, por fim, a qualquer vínculo com a liderança brasileira e com a Iura do Brasil, pelo que a mesma liderança deverá deixar o território nacional dentro dos prazos estabelecidos pelas autoridades migratórias. Os pastores brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus recusaram-se a falar para os órgãos de comunicação social, aguardando-se a qualquer instante uma reação a graves acusações feitas pelos pastores angolanos que exigem a expulsão dos seus colegas provenientes do outro lado do Atlântico.